Paciente número 69, senhor Lã. Qual o seu problema? Desabafe comigo. Olha, doutor, eu não sei. Tudo que eu penso é putaria, mano. Tudo que eu penso é putaria, tá ligado? 24 horas eu só penso em putaria. Eu tenho um problema sério com a putaria. Não, mas ninguém pensa toda hora em putaria. Por exemplo, pensa na sua infância. Qual desenho você mais gostava? Porra, desenho é verdade. Você falou de desenho. Porra, desenho é da hora, hein, mano. Desenho é da hora que eu gostava. Gostava de Dragon Ball. Gostava de Teletubbies. Teletubbies. Teletubbies era da hora, hein, mano. Poxa, que lembro já. A música. 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 Versão brasileira. Alam. Revicilada Vandete. Que coisa imitações. Das colinas tão distantes. Os Teletubbies vêm brincar. Já lembro até a musiquinha. Eu vou cantar a musiquinha aqui. Como era a musiquinha, era assim, ó. Tinky Winky. Dipsy. Lá, lá. Bo. Bo. Bo na xereca. Bo na xereca. Bo. Bo na xereca. W e o lan, lançamento a balançar Vai novinha de caputo, pico, campeão pra me errar Ela desce, ela sobe, ela sabe eu proceder Se encontrar com o pau, eu vou te dizer Eu vou te comer, eu vou te comer Eu vou te comer, eu vou te comer Eu vou te comer, eu vou te comer É, senhor, lá novamente O seu diagnóstico é P-U-T-A-R-I-A 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 MC, lá novamente É lan e GW só para baixinhas, volume 155 Pra todo mundo que gosta de Dragon Ball Pra todo mundo que gosta, abre os seus braços E venha junto comigo e faça uma jink dama E vamos salvar o mundo Com putaria Ai E vc lá novamente Recuso imitações 24 por 48 E a favela vai tocar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau